Fala gurizada, fala gurizada, vambora, vamos tratar das coisas do Internacional, nós vamos fazer uma DR aqui, nós vamos discutir aqui, não tenho nem pauta definida aqui com vocês hoje, nesse vídeo aqui nós vamos tratar de todas as coisas, depois da tarde eu faço o top 5, pego pontos específicos e tal, mas agora nós vamos conversar sobre várias coisas do Internacional aqui, para que a gente entenda o que aconteceu ontem, porque o que aconteceu ontem não foi legal, vamos falar sobre isso agora, tá bom? Antes, presta atenção no baldaço aqui, que tal se tu tiver na tua vida uma renda extra que pode superar 4 mil reais por mês trabalhando em casa, como eu estou aqui, sentadinho no sofá, só mexendo no smartphone, o que que tu acha disso? Tem empresas que estão contratando pessoas para trabalhar em casa fazendo isso, e tu não sabe disso, tu pode ganhar mais de 4 mil reais por mês, vai agora no link que está aqui na descrição do meu vídeo, vai nesse link tem uma explicação que vai te interessar, pô, renda extra, não precisa sair do teu trabalho, tu faz em casa, quando tiver em casa e tal, faz isso aqui, vai nesse link aqui. Vamos lá, gurizada, o Internacional ontem foi mal, o Inter ontem poderia ter ganho, porque você deu empate só no final do jogo, mas não merecia ter ganho, algumas pessoas disseram para mim, ah, baldaço, o Inter tomou o gol e se retrancou, o Inter não teve na frente o jogo inteiro, gurizada, não teve nada disso, o Internacional aos 90 minutos não teve volume no meio campo, não teve produção no meio campo, que era uma coisa que tinha, a gente estava reclamando que o Inter não botava a bola para dentro, o Inter não teve volume no meio campo ontem, o que aconteceu? Por que o Inter não conseguiu segurar a bola na frente? Porque atrás não teve problema defensivo no Inter ontem, o gol foi numa falha defensiva, porque o Inter foi martelado, 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 os 90 minutos do nosso campo martelado o tempo todo, está uma hora, podia acontecer alguma coisa, é do jogo, não tem nada de errado. O sistema defensivo do Inter ontem foi muito bem, os dois laterais foram muito bem, mesmo que o René eu acho que tenha falhado no gol, o Vitão e o Bruno Mendes foram muito bem, o goleiro foi muito bem e o Dourado, maravilhoso, marcando, desarmando como a gente espera do Dourado. Todo mundo foi bem, o problema foi depois. O Internacional, gente, é um time de coadjuvantes, que quando todos funcionam, o mecanismo funciona. É um motor que se uma pecinha tu arrancar, acabou. O Inter não tem um grande protagonista, o Inter não tem um peito dizer hoje quem vai jogar sou eu, não me interessa se vocês vão jogar e eu decido. Não tem isso e não vai ter. O Tyson não é isso, o Alan Patrick não é isso, o Edenilson não é isso. Citei aqui os três melhores jogadores do Internacional. Todos eles precisam de todos. Se eu tenho um jogo como o de ontem, que o Wanderson e o Depena estão escondidos atrás da marcação, não vai funcionar. As pessoas tentam caças às bruxas, pois eu digo, não há uma bruxa. Há algo que ontem não funcionou, que foi um Internacional que teve peças apagadas do meio para frente. O David, que vem muito mal. O David, para mim, até agora é uma contratação caríssima que não se justificou. Mas o Wanderson e o Depena são bons jogadores, já se mostraram, como o Alemão também, e ontem se submeteram. O Edenilson também não foi bem ontem. Então nós não funcionamos na produção do meio campo. Expusemos o nosso sistema defensivo, que se virou de todas as formas e bem, mas uma hora vazou, porque é do jogo. O que aconteceu ontem? Aí tem algumas pessoas, eu não quero mais entrar nessa doença sobre Rodrigo Dourado, porque algumas pessoas, algumas são burras, mas outras perseguem e algumas estão doentes, inclusive colegas jornalistas. Alguém que acha que ontem o Inter teve dificuldade no seu volume de meio campo por causa do Dourado, está doente. Não tem mais outro nome, isso é doença. O Dourado ontem, nas pouquíssimas vezes que o Internacional saiu em velocidade ontem, foi com passes longos do Dourado. O Dourado fez uma boa partida ontem. Eu não vou mais discutir com isso, porque eu tenho minha saúde mental para preservar do que discutir com gente ignorante, gente burra que está perseguindo o jogador. Eu não faço parte disso, eu estou fora completamente disso. O Dourado é um bom volante, o Gabriel é um bom volante também, né? Eu prefiro o Dourado e ponto, é só isso. E o Dourado foi bem ontem. Mas nós precisamos saber até onde nós podemos ir. E eu acho que nós estamos perto da hora da verdade. Sabe por quê? Nesta semana, pela primeira vez o Mano Menezes vai ter uma semana inteira de trabalho. Segunda a sexta para poder treinar o Inter, que ele não tinha tido até agora. Mal conseguiu treinar. E no sábado nós vamos pegar pela primeira vez do ano um time do nosso tamanho. Porque nem o Grêmio, que é do nosso tamanho, está do nosso tamanho, porque está na Série B. O Corinthians é do nosso tamanho. O Mano Menezes precisa ajustar coisas na semana, a gente fazer uma grande partida contra o Corinthians e ganhar do Corinthians do Beira-Rio. Se isso acontecer, aí nós podemos esperar coisa maior nessa temporada. Caso contrário, a gente vai partir para uma temporada medíocre. É hora do Inter dizer para a gente o que vai acontecer nessa temporada. O Mano Menezes ajustou o sistema defensivo do Internacional. Ajustou. Está jóia. Laterais que defendem bem. Está beleza, mano. O volume de meio campo vinha com coisas bem interessantes até ontem. Ontem foi um ponto fora da curva ou ontem é a realidade? E a questão de botar a bola para dentro? Isso é um problemaço do Inter ontem de novo. O Inter chegou a construir em algumas vezes e não consegue botar a bola para dentro. Então vamos ver. Vamos ver. Nós estamos chegando na hora da verdade. Hora de se entender. O trabalho do Mano Menezes agora tem muitas coisas boas. Tem algumas coisas que ele não resolveu ainda. Eu confio ainda no trabalho do Mano Menezes. Confio. Acho que com o tempo de trabalho vai sair coisa boa. Mas vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Tem grupo para fazer um bom time. Tem possibilidade de brigar por coisa maior. Mas todo mundo tem que funcionar. O Inter não tem craque. Ou o mecanismo funciona com o técnico organizando tudo e todo mundo se envolvendo com o jogo. Ou não vai acontecer nada nessa temporada. E tem problema. E aí muda. E aí E aí E aí E aí